Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente, segunda a sexta-feira, aqui na TVE, nesse horário. Está bem? Você aproveita e pode mandar as perguntas para os endereços que eu já vou dar para vocês aqui. Hoje eu vou tratar de direito de família e associações e quem vai estar comigo aqui, eu já vou dizer quem é. Está bem? Vocês podem mandar as perguntas para esses endereços que estão aí na tela, vocês aproveitam, mandem as perguntas, todas essas perguntas serão respondidas aqui no programa. Então, aproveite e mande a dúvida que você tiver sobre direitos de família e associações. Eu prometi dizer quem é que vai estar conosco aqui, que estará conosco aqui no programa de hoje, é a doutora Solange Guinteiro. Ela é especialista em direito de família e associações e professora universitária. São as duas coisas que ela trata primordialmente, porque ela tem uma série de outras preocupações aí. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Olá, Machado, como está? Tudo bem? Nossos telespectadores também, espero que todos estejam bem. Um abraço carinhoso aí. Estão todos bem, eu tenho certeza absoluta que, principalmente agora, vão ficar melhor, porque serão bem esclarecidos sobre direitos de família e associações. Doutora Solange, eu vou botar os óculos aqui, porque eu preciso fazer as perguntas e sem os óculos eu não enxergo, não adianta. Eu acho que isso deve ser da idade, mas em todo caso deixa assim. A Viviane, ela diz o seguinte, tem um filho de 14 anos. O pai biológico sumiu quando eu estava grávida. Sei quem é, mas não onde ele está. Tem como pedir o reconhecimento da paternidade? Quando o guri tinha 10 anos, eles se conheceram, mas ele voltou a assumir. E daí, doutora? Olá, Viviane. Tem sim o reconhecimento da paternidade. Isso, inclusive, é um direito da criança e do adolescente. Todos têm que saber quem é o seu pai. Como tu referiste no questionamento, na pergunta para nós aqui, não sabe onde ele está localizado. Então, o que a gente utiliza hoje muito, em razão são as redes sociais. Procura pelo menos saber aonde ele se encontra pelas redes sociais, porque as redes sociais hoje nos dão uma direção. E aí pode sim entrar com a ação de investigação de paternidade, acumulado com alimentos, que se for procedente, sabe que ele é o pai, ele vai ter que pagar alimentos para o seu filho. E aí diz para o juiz, mais ou menos, e pede para oficiar. Hoje tem o CAGED, que é o sistema do Ministério do Trabalho, que a gente pode oficiar também. Também tem outros locais públicos e o próprio Poder Judiciário pode até localizar, porque a pessoa não pode sumir simplesmente. Então, assim, vai, procura um advogado, a defensoria, assessoria jurídica e regulariza a situação do teu filho, que é importante para ele. Às vezes as pessoas acham que não é importante e é sim saber quem é o seu pai. Isso é uma coisa que a pessoa não pode desaparecer, assim, de um momento para o outro. Nós temos que votar, nós temos que declarar em pocheira, a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer uma série de coisas, que, claro, vai ter um pouco mais difícil. A gente localiza, né, assim, principalmente através de um processo judicial. É verdade. Eu tenho uma pergunta aqui de uma telespectadora anônima, ela diz o seguinte, minha filha tem um bebê de meses, ela não mora comigo, mas sim com o companheiro. Quando vem para a minha casa, sempre quer ir para a casa das amigas, que não são boas companhias e não gosto que ande com o meu neto para esses lugares. O pai da criança não sabe de nada, acha que ela está em minha casa. Devo falar para ele e ela quer saber o que que ela faz, doutora. Olha, nossa anônima aí, né, ela é a avó de um bebê. Inicialmente, se eu fosse ela, até não é tão jurídico aí, né, mas a gente tem a área da psicologia jurídica que nosso trabalho e também há necessidade disso. O que eu faria se eu fosse a avó no seu caso? Olha só o que eu vou lhe dizer agora. Eu procuraria falar com a minha filha, dizer da responsabilidade que ela tem com o seu bebê, com o seu filho, assim como a senhora, ou eu mesmo, na criação e na educação. Ela coloca que ela não gosta das companhias da filha, não sei o motivo pelo qual. Mas acho que é importante, sim. Por quê? Porque no ECA, é o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos lá um princípio. O princípio, ele é primordial, é o interesse da criança, sempre. Então, a senhora vai ter que fazer uma reflexão, verificar pelo qual a senhora não gosta que a sua filha tenha essas companhias. A gente não sabe o motivo, também não vou nem adentrar, nem dar exemplos relativamente a isso. Então, a senhora vai ter que analisar a situação, verificar se é o caso, né, porque, de repente, quem pode estar sendo prejudicado aí é o seu neto ou a sua neta. Ela não diz quem é. E conversar também, porque se ela for contar a título, entre aspas, desculpe a colocação, mas eu sou bem franca, né, fofoca, coisa parecida, não. Procura contornar, ter um diálogo com a filha e aí sim falar para o seu gênero, né, porque a responsabilidade aí é de ambos, a responsabilidade são dos pais, né, é dos pais, a responsabilidade é dos pais. Eles têm o poder familiar. Então, tem que verificar o melhor para a criança, para o seu neto aí, certo? Ela pergunta aqui, essa anônima, a doutora Solange, a senhora já respondeu, mas vamos deixar bem claro aqui, se ela deve falar para o pai da criança que não sabe de nada. Aí é que está, verifica o seguinte, né, tem que tomar muita cautela, porque no direito de família é isso que acontece. De repente, fala para o pai, já dá um conflito, gera um conflito, seria interessante, sim, porque a responsabilidade também é dele, mas antes disso, ela teria que conversar com a filha. Olha, minha filha, por que você está na companhia da fulana, nós não somos melhores que ninguém, tem todo um diálogo, que isso é importante trazer para a filha. E aí ela vai chegar à conclusão, saber se ela tem ou não que contar para o pai. Mas com certeza, com certeza é uma palavra muito forte, mas com certeza ela vai trazer para o pai também, até para conversarem. Tem que ter diálogo, tem que ter comunicação, e às vezes, na área de direito de família, isso fica faltando. A próxima pergunta é do Rudimar. Rudimar, só pode apanhar a sua... Está bom, eu gosto de notar o... A sua caneta que caiu aí. O Rudimar quer saber o seguinte, sou filho dos proprietários de um imóvel, onde construí, junto com a minha esposa, na época, uma casa nos fundos dessa área. Isso foi há mais ou menos 40 anos. Hoje estamos separados e preciso saber quais os direitos legais dela, pois somos casados em regime de comunhão universal de bens. Ela tem algum direito, doutora? Olha, direito a gente sempre busca. Tem, vou te responder. Mas construir algo em terreno alheio, a gente chama no direito de altérios, é um terceiro, mesmo que seja o pai, mesmo que seja a mãe, mesmo que seja a sogra, a propriedade são daquelas pessoas. Então, neste caso, ela terá direito só à construção, porque como eles são casados pelo regime da comunhão universal, ele terá direito à construção. Mas olha o detalhe. O Tribunal de Justiça vem decidindo, porque isso não é normal. Construir um bem, há 40 anos ele está dizendo para nós, num terreno que é de terceiros. A propriedade não é deles. Se a propriedade fosse deles, era meio a meio, concorda? 50% para ti e 50% para mim, pelo regime da comunhão universal. Perfeito. Mas como o terreno é do pai dele, se não me engano, ele coloca aí, a propriedade é dele. Teriam que, inclusive, se ela quiser buscar algum direito aí, que vem agora a resposta importante. Ela vai, quem vai ter que buscar é para o proprietário, ou seja, o valor da construção. Mas é claro, isso se vocês estiverem em um litígio, se tiverem que discutir e ela não aceitar. Mas aí a gente já dá uma sugestão aqui, procurem a mediação, verifiquem mais ou menos qual foi o valor da construção, porque ela também trabalhou para isso, mesmo que ela não tenha exercido fora de casa, mas a construção, então tudo isso... Ela ficou em casa... Ela fica com a vitade, paga parcelado e faz da melhor maneira possível. Ela ficou em casa fazendo a comida para eles, esses negócios todos. É, a gente trabalha em dobro, certo? Que dirá que hoje a modernidade eu acho espetacular, o casal eles trabalham um lava-louça, eles são, eu acho que isso é um casamento, parceria e não é só os deveres conjugais, mas eu acho muito legal isso. Eu, eu, a minha mulher está na praia, ela vem esse domingo, graças a Deus. Não vou parar. E eu tenho ficado em casa, faço a minha comida, faço os lava-louças. Ah, só espero que tu faça as coisas também. Não, faço não. Senão quando a Ana chegar vai ficar de cabelo em pé, né? Então tá bom. Tenho aqui uma pergunta de uma pessoa anônima. Minha mãe está com 91 anos e precisando de cuidados 24 horas por dia. Minhas irmãs e eu estamos nos dividindo nos cuidados, na alimentação, em higiene, medicamentos, inclusive. Porém, tenho uma irmã que não quer ajudar, mesmo tendo condições financeiras para auxiliar. O que podemos fazer para que ela seja responsabilizada, já que também é filha? Tem alguma coisa que elas possam fazer, doutora? Tem, claro que tem. Que bom que tem. O direito nos dá esse amparo. A Constituição e tal, o Estatuto do Idoso, tem sim. Mas eu sempre gosto de dizer assim, eu digo em sala de aula isso, uma mãe cuida de cinco filhos, mas cinco filhos não cuidam de uma mãe. Então, assim, para vocês que estão colaborando, contribuindo, às vezes as pessoas não podem cuidar, mas podem contribuir financeiramente, que aí conseguem colocar uma cuidadora e etc. Com 91 anos, todos estão cuidando. Podem, sim, até uma dica que a gente dá, procurar o SEJUSC. Perante o Poder Judiciário, vocês podem fazer um pré-processual. Então, antes de entrar com uma ação judicial, vocês podem ir até o SEJUSC, no Poder Judiciário, seja a cidade que for. Se não estiver na sua cidade, porque não diz de onde que é anônimo, procurem o SEJUSC online, o centro do Poder Judiciário, onde tem as conciliações e as mediações. Nesse caso, é mediação porque tem vínculo de família. Então, procurem lá, o Poder Judiciário, a mediadora chama, é convocado, certo? E, nesse caso, tenta fazer a mediação, para ela colaborar. Às vezes não se liga, acha que não precisa, ou que todos fazem, ou porque ela já fez. Nesse caso aí, ela não concordar, porque lá vocês podem fazer um acordo com uma contribuição, ou até mesmo não tendo condições financeiras, ou não tendo como contribuir também, tem esse lado, não podemos esquecer. Aí podem fazer essa, né? Um cuida um momento, outro cuida outro e tal. Isso acontece muito. E, se caso não fizer acordo, porque a gente está tentando sempre acabar com o conflito, porque é uma família, são irmãos, e tem a mãe aí necessitando da ajuda. E tem o Estatuto Idoso também. E, se caso ela não quiser, a filha até responde por isso, sabia, né? Responde, né? Responde, inclusive, né? Porque, assim como os pais cuidam dos filhos quando criança, quando se inverte as posições, os filhos cuidam dos pais quando idosos. É uma responsabilidade, até um processo, crime se for o caso, né? Mas nem vou entrar nessa saranja. Mas responde, sim. Você sabe que eu fui no supermercado e encontrei um cidadão lá, e ele me chamou. E, no final, eu, como sou um idiota, não sei não, perguntei o nome dele, né? E ele me disse o seguinte, quando saiu, ele me disse, ah, quero lhe parabenizar porque o senhor ainda está trabalhando. Quer dizer, então, realmente, as pessoas acham que a gente, depois de uma determinada época, tem que parar, né? Mas não. Continuamos aqui, né, doutora Solange? É, eu digo o seguinte, parar não, diminuir. Diminuir, ah, sim. Eu acho que esses direitos a gente passa a ter, sim. Mas parar de trabalhar, eu acho que eu não vou. Tá bom. Doutora Solange, nós vamos fazer um rápido intervalo, mas ele é bem rapidinho mesmo. É só o tempo da senhora tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor e Pauta e nós estamos tratando hoje de direito de família e sucessões. E eu tenho o prazer muito grande de estar conversando aqui com a doutora Solange Guinteiro, que, além de especialista, em direito de família e sucessões, é também professora universitária. Doutora Solange, vou lhe perguntar agora uma pergunta que nos mandou o Luciano, lá de Cachoeirinha. Queria saber se tem o direito de fazer o pedido de DNA por defensoria pública. por que fiz o pedido pelo Estado e foi negado? Eu tenho dúvidas sobre a paternidade da minha filha. O que devo fazer nesse caso? E daí, doutora Solange? Olha, eu não entendi quando ele coloca para nós, é o Luciano, de que o Estado indeferiu. Então, eu vou partir do momento assim, tem sim, se tem dúvidas, é claro que vai surgir um conflito, com certeza. Pode entrar com a ação anulatória de paternidade, se for o caso. E lá, na ação judicial, vai fazer o exame de DNA, vai ser encaminhado. Mas o que nós não podemos esquecer no direito de família, ou melhor, vou retificar, no direito das famílias, é que existe uma paternidade sócio-afetiva. Por exemplo, se for no início, a criança não tiver vínculo com ele, até ele pode entrar com a ação anulatória, tem lá uns requisitos que a gente não vai adentrar agora aqui, que será no momento da consulta, se ele foi enganado, se não foi, aquelas coisas que vamos tirar. Mas nós não podemos esquecer a paternidade sócio-afetiva. Ou seja, o que significa isso? É o vínculo que a criança tem com o pai. Então, isso é muito importante, ele saber se a criança tem vínculo, porque aí, como eu disse um momento antes, ele não pode esquecer do princípio importante que é o maior interesse da criança no ECA. Ele pode, sim, entrar com a ação, sem problema nenhum, uma ação judicial, para fazer o exame de DNA. E, se ele tiver condições financeiras também, conversar com ela, tirar isso. Eu acho que o diálogo, eu vou dizer algo importante aqui. O que eu constato na minha área há quase 40 anos, de direito de família? Falta diálogo. Tem que ter diálogo. Tem alguma coisa, discutir ou na hora do momento da fúria acerrada, dizer alguma coisa? Procurem fazer um diálogo, acho que realizar um diálogo, porque acho que isso é muito importante no direito das famílias. Me diga uma coisa, doutora Solange, ele pode, ele pergunta aqui, se ele pode fazer o pedido pela defensoria pública? Pode, pode, ele pode até a defensoria entrar com a ação judicial. Ele pode, inclusive, fazer uma pré-processual na defensoria, a qual eu faço parte desse projeto. A defensoria pública tem mediação, antes de entrar com o processo, e a gente conversa com as partes, que a gente chama de mediandos, e entra sim. A próxima pergunta é do Douglas, e a gente vai responder aqui, a doutora Solange vai responder, claro, eu só vou fazer a pergunta. Há muita gente, muita gente me pergunta isso na rua. O Douglas pergunta o seguinte, meu filho completou 18 anos, posso parar de pagar a pensão alimentícia automaticamente? Pode ou não, doutora Solange? Olha, poder pode, mas não deve. Essa é a minha resposta. Por quê? Se tem uma decisão judicial, um acordo, uma mediação, qualquer coisa que determine que o senhor pague a pensão para o seu filho, o que vai acontecer? Ele pode entrar com a ação de execução de alimentos. Hoje, de acordo com o Código de Processo Civil, cumprimento do sentença. Então, isso é muito importante, porque se estanca, não. Só quando houver uma necessidade, só quando houver uma decisão, desculpe, do juiz, dizendo que ele é exonerado dos alimentos. Isso é muito importante. Senão, ele tem que continuar pagando. Continua pagando. Aqui tem a pergunta do Rafael. Essa pergunta é extremamente interessante. Aliás, como todas as perguntas que são feitas aqui no programa, são interessantes, principalmente para mim. O advogado, às vezes, complica um pouco. O Rafael quer saber o seguinte. Tenho mais de 18 anos, mas não consigo me sustentar sozinho. Aí a pergunta dele. Posso pedir pensão alimentícia para os meus pais? Olha, Rafael, em razão da maioridade civil, que foi alterada, eu sou daquela que estudou o Código em 1916, depois com as alterações, o novo Código alterou a maioridade civil, que era 21 anos hoje, então, hoje é 18. O que acontece? Você pode, sim, pedir alimentos, mas, de uma forma, você tem que estar estudando, você tem que, hoje, pela lei, é até os 18 anos, até a maioridade civil, mas, se estudar, eles têm direito de receber até os 24 anos. Mas, vou dizer um detalhe, não é só se inscrever num curso técnico, num curso de inglês, ou fazer um vestibular, entrar para a faculdade, para a universidade, não é só isso. Tem que realmente estudar. Porque aí ele está se qualificando para quando chegar lá no momento dos 24 anos, ele não ter a necessidade mais. Mas, assim, vou fazer um parênteses agora. Isso é na forma judicial. conversa com os teus pais, com o pai e a mãe, até sempre buscando para dirimir um pouco esse conflito, dizendo das tuas necessidades e dá uma resposta para eles. Ou seja, qual é a resposta que você vai dar? Você vai estudar. Se você estudar, você vai adquirir condições de te manter. Foi o que eu fiz. Todos nós temos profissão de paz. Com 18 anos, eu concordo contigo, Rafael. Não tem condições de suprir todas as tuas necessidades. Então, essa é a dica que eu te dou. Estuda, fala com eles e diz, olha, estou estudando, quem sabe, podem contribuir com o que eles podam também. Eles podem também a necessidade que tu está tendo e a possibilidade. É verdade. Esse negócio da pensão alimentícia é muito complicado. Mas, eu não entendo nada, mas a doutora Solange entende tudo. Então, ela fala para mim. É que a gente coloca os dois viés, eu acho que isso é importante. Não vou só dizer para ele, olha, entra com a ação, prova que tu está estudando e faz isso. Porque vai chegar lá, o juiz vai pedir para ele matrícula, se está ou não assistindo as aulas, se está indo, como é que está indo nas notas. Isso tudo é postulado pela outra parte, até pelo juiz também. A pergunta seguinte é da dona Ana Luíza. Ela diz o seguinte, meu casamento está indo mal. Posso alterar o regime de bens, já que o meu é com comunhão total na hora que eles forem se separar? Olha, dona Ana Luíza, a senhora pode, mas eu vou fazer dois viés bem importantes aqui. Alterar o regime de bens e a comunhão universal significa o quê? Que tudo que adquiriram, tudo, não interessa, por doação, é meio a meio. Só que a senhora está dizendo que o seu casamento está indo mal e hoje querer alterar, a senhora pode, só que os efeitos, ou seja, o retroativo, não será atingido. Perceberam? Então, o regime hoje é universal. Até hoje, aquilo que estava para trás divide se for feito o divórcio. Não dá para ludibriar, como a gente diz, desculpe o termo, mas sou franca e honesta. Porque a lei, assim, a lei naquele momento era aquilo, o que era o regime da comunhão universal. Se as pessoas quiserem hoje, casados, claro, tem que ter, pode alterar o regime a qual foi pactuado, pode. Claro que tem os requisitos lá, se os dois concordarem, sem problema nenhum, mas os efeitos aí, ex-nunc, no direito a gente diz assim, a partir de agora. Tá bem. Vou lhe fazer a última pergunta, doutor, e vou lhe dar assim um tempo maravilhoso para a senhora responder. A senhora vai ter um minuto para responder a próxima pergunta e que é a última. Tá bom. A pergunta é do Jarbas. Estou desempregada e minha ex-mulher está muito bem de vida. Quero saber se posso pedir pensão para ela. Olha, a nossa legislação do Código Civil prevê, só que o senhor vai ter que demonstrar muito bem a dependência econômica, porque aí existe a solidariedade de acordo com o Código Civil. isso? É verdade, doutora Solange, respondeu até menos de um minuto, mas tive o prazer muito grande de fazer esse programa de hoje com a presença da doutora Solange, que é professora universitária e advogada de Direito de Família e Sucessões. Lembrando a vocês que amanhã eu estarei de volta aqui, eu vou apresentar mais um consumidor em pauta. muito obrigado e até lá. Música 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 Música